Boa tarde a todos, meu nome é Glaucinei, aqui do meu lado servidor Alexandro, nós somos lotados no setor de seleção e nós vamos iniciar agora o sorteio do edital 74. O sorteio realizado porque houve mais inscritos do que o número de vagas, como prevê aqui no item 7.1, na hipótese de haver o número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante o sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Serão 100 vagas para esse edital, dividido em duas turmas de 50 alunos, do número 1 ao 50 vai ser a primeira turma e do número 51 ao 100 vai ficar na segunda turma e os demais ficam na lista de espera. Vamos iniciar o sorteio agora, então aqui a lista dos selecionados candidatos e a lista dos candidatos que vão ficar na espera. No final da página tem a semente para fim de auditoria. Então encerramos agora o sorteio do edital 74 de 2017. Tchau, tchau.